olá pessoal hoje vim aqui mostrar pra vocês duas iscas que eu mudei de lugar e daí vou colocar a cera violada para fazer um guiazinho para as abelhas fazer os favos e também vou mostrar aquela isca que eu capturei para ver como é que ela está se ela está mais forte então vamos lá para mostrar como sempre vem acompanhado do facão com essa sacolinha caseira e daí vou colocar ali nas caixas ali eu vou ali mostrar pra vocês vamos lá então pessoal vamos chegar aqui nessa isca que eu mudei ela do lugar e daí está sem cera eu tinha colocado mas acabou caindo quando eu fiz a mudança do lugar então vamos chegar aqui nela essa isca aqui ela ainda não capturou nada mas está no lugar bom eu vou posicionar a câmera aqui daí eu vou abrir a caixa e e daí eu mostro a vocês como é que eu coloco a cera tá certo vou posicionar a câmera então é isso aí pessoal com a câmera já posicionada né vou abrir essa caixa né faz um tempinho que eu mudei ela do lugar né só que eu tirei a cera que tinha dentro né agora eu vou botar um chulete de cera nova né ó já não tem mais cera nenhuma vou botar um chulete de certo é trazer um garfo né só como eu não trouxe um garfo eu vou usar um galinho de madeira né um galinho de pau né se para firmar essa cera né e agora já fica bem fixa aqui ó é só pegar e virar ela para cima deixar ela viradinha mais vertical hoje é bom porque está calando ele acaba pulando melhor e ela acaba ficando mais bem colada quando está mais pertinho ela não fica tão molinha vou mostrar para vocês como é que se coloca olha como é que ficou fica na fiscal dai 500 reais bota de volta aqui fecha a tampa bota no lugar se tiver uma treida é bom porque dai não molha não tem perigo de molhar é isso ai eu vou mostrar a outra ali também que eu mudei de lugar depois eu mostro aquela que eu capturei que eu mostrei naquele vídeo em qualquer hora dessa eu já tenho que transferir ela para uma caixa padrão ela já faz um tempinho que ela está capturada então vamos lá para outra botar cera também chegando aqui na segunda isca que eu mudei de lugar eu não filmei mudando elas de lugar mas eu botei em lugar que seja melhor do que onde elas estavam que ela estava ficando úmida as caixas por dentro essa aqui chegaram derrubar a telha aqui ó não sei o que que foi foi o vento não sei o que que deu vou posicionar a câmera aqui e abro uma para mostrar para vocês como é que eu coloco a cera né como eu fiz na outra lá eu vou fazer nessa daqui então vou posicionar a câmera ali então agora já com a câmera posicionada né ó vou tirar a tampa né a câmera ficou em uma posição muito legal né mas assim dá para mostrar né vamos abrir aqui tem dois chuletinhos ó de cera mas está muito velho ó já está toda ressecada já vou tirar fora vou deixar aqui dentro da caixa né também dá um cheirinho né e vou colocar três chuletezinhos novos né como eu fiz na outra né um galinho de pau né vamos colocar aqui né e aí coloca mais ou menos assim uma distância de uns três centímetros já está bom né que é mais ou menos a distância que elas acabam fazendo os favos né colocar aí depois eu vou ali no ladinho mostrar aquela que eu capturei né vou dar uma aceleradinha aqui para ver também não ficar muito longo o vídeo né porque aí fica longo e acaba ficando chato né é um talvez um videozinho mais curto fica mais legal né bom vou botar elas em pézinha assim ó que no caso elas vão ficar retinhas para baixo né já está bom ó ó como é que fica show de bola vamos botar no lugar tampar ver se eu consigo arrumar uma pedra por aqui não tem nenhuma pedra vou deixar assim mesmo e aí vai ter passado alguma coisa aqui um parrado e derrubado a tampa né não caiu porque bateu nessa árvore aqui do lado então é isso aí vou lá pro outro né agora já estamos chegando aqui na naquela que eu capturei né vamos verificar como é que ela está né se ela está mais forte acredito que ela esteja bem forte já né vamos chegar ali vamos ficar mais de calma mais de boa vou fazer o seguinte eu vou dar uma pausa aqui eu vou dar a volta pelo outro lado que eu acredito que seja melhor de filmar que ele tem umas folhas na frente eu já dei a volta aqui né e vai ser melhor de filmar aparentemente ela parece estar bem bem forte que o sol atrapalha um pouquinho mas não olha lá está com bastante abelha no ovado da caixa elas já estão aqui me me rodeando elas não vão me ferroar não olha aí como elas trabalham bonito então é isso aí valeu rapaziada não se esquece de deixar aquele like se inscrever no canal e até a próxima valeu olá pessoal hoje vim mostrar pra vocês duas iscas que eu mudei de lugar né e vim colocar cera né e daí também vou mostrar aquela isca que eu já tinha capturado ah que lugarzinho agora com a câmera posicionada né eu vou mostrar essa isca que eu mudei de lugar já faz um tempo né ontem eu mudei ela de lugar e...